Obrigado, grande rei. Obrigado, grande rei. De falar mais uma vez de um grande amigo nosso que se foi. Mussum, onde quer que você esteja, eu sei que está muito alegre, muito feliz. Principalmente por ter nos ajudado a salvar tantas vidas, tantas crianças. Nós não vamos fazer para você, Mussum, um minuto de silêncio. Porque silêncio é tudo que você não foi em vida. Você só foi alegria. Eu queria te dar um minuto sim, mais um minuto de paz, de luz e de amor. Agora eu queria, se possível, todos de pé, todos de pé, por favor. Para dar para você, Mussum, um minuto sim. Mais um minuto do nosso mais caloroso aplauso. Pelo muito que você fez e que foi e continuará sendo um verdadeiro amigo do peito. Aplausos. 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 Aplausos.